Com muita alegria e animação, o Bloco Azefolia 2020 desfilou nas principais ruas de marcação. Comemorando sua nona edição, mais uma vez o Bloco fez bonito na segunda-feira de Carnaval, 24 de fevereiro. Vários paredões estiveram presentes animando os fulhões. Os cantores da terra Charles Paixão e Jailson Arrochunó estiveram animando o público presente. Os organizadores do Bloco Azefolia 2020, Marcos do Adubo, Nilda Azevedo, Alinho, Manuel Bento e Tinha, estima-se que cada edição do Bloco Azefolia o público aumenta e cada vez pede melhor estrutura para receber os fulhões do Bloco, que já virou tradição e marcação. A festa foi tão boa que o público pediu bis. Então a gente te espera próximo ano, em 2021, para comemorar 10 anos de existência do Bloco Azefolia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho